E aí pessoal do Tática Gamer, beleza? Aqui é o Renato TG, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez estamos com um vídeo super especial, é uma homenagem, esse vídeo é uma homenagem ao nosso lindo Papai Noel aquele menino maroto que sempre com sua barbinha branquinha, suas renas, suas vienas e seus presentes alegra nossos finais de ano, dia 25 de dezembro com todas suas peripécias e todos aqueles seus mimos, mimos de natal para as criancinhas e hoje o vídeo é sobre isso, é uma homenagem ao Papai Noel, ele que sempre me presenteou com ótimos presentes nesse jogo aqui pessoal, é o seguinte, é o Slender de Natal, que eles fizeram aí na época do Natal e disponibilizaram juntamente com o pacote de mapas, que agora está sendo pago pelo site Slenderman's Shadow que eu vou deixar o link aí na descrição, nesse pacote tem todos os mapas, desde o mapa Sanatorium que foi o primeiro mapa, além do Slender da Floresta, desenvolvido pelos Slenderman's Shadows desde esse mapa até os atuais, que é o Prison, que saiu anteriormente ao Carnival, agora saiu o Carnival e mais esse se é que vocês me entendem e eu estou trazendo para vocês, apresentando como é que estão esses mapinhas, eu ainda não encontrei nada opa, achei aqui a primeira coisa, é o primeiro presentinho vou fazer de conta que esse presente aqui é o Call of Duty, Black Ops 2 que eu ainda não tenho, eu jogo emprestado, então vou fazer de conta que é o Call of Duty, vou ficar muito feliz mais pra frente, vamos ver que presentinho que eu posso estar ganhando neste Natal, que eu não ganhei, queria ter ganhado vamos ver, vamos ver ah, mais um presentinho ah, eu quero um urso quero um urso de pelúcia urso de pelúcia pra dar pro inscrito pro inscrito, haha, moleque vamos ver mais um presentinho vamos ver se eu acho aqui meu objetivo, como sempre em todas as primeiras vezes que eu jogo jogos de Slender é zerar de primeira, eu nunca consegui confesso a vocês que esse é... olha, já achei já achei e o Slender já deu a primeira piscadinha na tela como eu diria, como eu saio dizendo a minha confissão eu nunca consegui zerar de primeira nenhum jogo de Slender esse aqui como parece que é um jogo mais fácil, é um jogo mais de zoeira seria até possível disso acontecer isso se minha lanterna não se apagasse dessa maneira me atrapalhando muito pronto, já acendeu de novo que bom que bom ainda não vi o Slender com essa música de fundo que mistura menudos com com Altian com música de natal e com dominó eu pouco fico assustado não me assusto com isso ih, dei a volta dei a volta tô no mesmo lugar que antes tô perdido tô perdido aqui eu tinha encontrado presente não, aqui achei outro que presente que é? é o quinto presente já de oito parece que estou chegando ao final a música deu uma parada mas voltou de novo uma sala grande nada de presentinhos tem muita árvore mas não tem árvore de natal ah tô triste, tô triste não tem árvore de natal pessoal uau ah o Slender não é o que está vindo ai 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 oh 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 olha o Slender aí o Slender deu uma risada na minha cara é brincadeira calma aí Slender eu vou pegar esses seus presentes aí seu safado seu pilantre oi boneco tudo bem? não posso parar nada aqui oi nada ali esse lugar aqui não tem nada aaaah ai papai noel Slender noel pô não foi dessa vez peguei cinco dos oito presentinhos muito obrigado papai noel por ter nos visitado no canal e é isso aí pessoal se gostou joinha favorito pra deixar tudo bonito se não é inscrito no canal se inscreva esse vídeo foi só pra apresentar esse mapinha de zoeira do Slender tá e é isso aí um grande abraço até o próximo vídeo tchau